Come here, come here! Show! Curra de alma! Ô Edu, aqui temos o comentário do João Pedro. Ele está perguntando como ele passa para conquistar a garota que ele gosta, gosta, gosta. Para o pessoal gamer fica a lição, para conseguir educar a mulher, te dar sossego. Para o pessoal gamer fica a lição, para conseguir educar a mulher, te dar sossego. Milada, sim, milada, escurra de palmoio, para deixar ela bem nãs. Milada, sim, milada, escurra de palmoio. Espera a mulher pegar no sono, quando ela tá naquele cochilo gostoso, sossegado. Bebe com seu acó, torneiro anda na mão, torneiro anda na mão, torneiro anda na mão. Milada, sim, milada, escurra de palmoio, para deixar ela bem nãs. Milada, sim, milada, escurra de palmoio. Milada, sim, milada, escurra de palmoio, para deixar ela bem nãs. Milada, sim, milada, escurra de palmoio. Espera a mulher pegar no sono, quando ela tá naquele cochilo gostoso, sossegado. Bebe com seu acó, torneiro anda na mão, torneiro anda na mão, torneiro anda na mão. Milada, sim, milada, escurra de palmoio. Milada, sim, milada, escurra de palmoio, para deixar ela bem nãs. Milada, sim, milada, escurra de palmoio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho